Abertura 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 Eu acredito em um paí Notícia melhor. Quem acredita ainda bairro? Abertura Abertura Eu vim de graça, e vocês? 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 Seus filhos, pessoas de idade, na rua, porque acreditam que esse país pode ser um país melhor. Graças a Deus, Deus abençoe a cada um de vocês. Eu vou orar por cada um de vocês, espero que vocês orem por mim também. Afinal, são cinco meses que esses projetos estão na Câmara, e a bola está com a Câmara dos Deputados agora. É muito triste que eles deixem o povo brasileiro, que tem a possibilidade de ser um país de primeiro mundo, que tem todos os recursos para se tornar um país de primeiro mundo, eles ainda assim querem que o nosso país seja subalterno. O NBL disse que nós temos medo de enfrentar o Rodrigo Maia. Vocês estão com medo? Ele é o presidente da Câmara, e por isso nós pedimos como povo brasileiro, põe em votação aquilo que vai fazer com que o nosso país seja um país melhor, o mais rápido possível. Então, nós precisamos de um país sério, nós precisamos de um país que possa andar. Não é possível que esses velhos caciques continuem lá, sempre não representando o povo brasileiro. E não existe nada mais democrático de que o povo ir à rua e falar, votem isso, nós precisamos disso, isso é importante para todos nós. Não é possível que eles continuem cada vez mais retardando essas coisas. E nós não queremos outra reforma da Previdência. Nós queremos a reforma da Previdência do Guedes, porque esta é a reforma mais humana, mais conscientizada com o povo brasileiro que nós já vimos. Vamos lá, vamos bater palmas para aquilo que o ministro Guedes fez e o que a sua turma fez ali também. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Nós estamos juntos nisso daí. O projeto anticrime do Sérgio Moro também é extremamente importante. E é triste ver o Alcolumbre ali praticamente comendo na mão de Renan Calheiros sem fazer aquilo que o povo deseja. O que nós queremos é justiça. Vocês desejam ver a prisão em segunda instância vigorar sim ou não? Sim! A prisão em segunda instância vigorar sim ou não? Sim! Mais forte, a prisão em segunda instância vigorar sim ou não? Sim! Isso! Isso! É isso que nós queremos de maneira democrática, que aqueles que foram colocados lá, apostos lá para nos representar, que de fato nos representem, que façam aquilo que é o certo para o nosso país. Eles queriam que este governo colapsasse antes mesmo dele entrar com a MP 870. Não aprovando isso, Bolsonaro certamente sofreria um processo de impeachment. mas nós não estamos aqui por Bolsonaro, nós estamos aqui pelo Brasil. Então eu quero que vocês gritem bem forte. Estamos pelo... Brasil! Estamos aqui pelo... Brasil! Estamos aqui pelo... Brasil! De novo estamos aqui pelo... Brasil! Graças a Deus! Eu vejo diversas pessoas aqui com cartazes MBL Tchutchuca do Centrão. Nós não precisamos do MBL, correto? Vocês precisam do MBL? Precisam do MBL pra quê? É impressionante ver essas pessoas com pensamento alinhado à esquerda, fazendo tudo o que é possível para retardar essas votações, mentindo sem parar. Porque o que eles fazem é mentir, mentir. Falam que o aposentado vai se aposentar com 400 reais. Isso é mentira! Mentira, certo? Mentira! O que nós precisamos é isso. Uma reserva de um trilhão através da reforma do Paulo Guedes para que nós possamos ter um governo bom no futuro, para que nós possamos ter um país no futuro. Vejam, a Venezuela demorou muito para ir às ruas. E agora eles tentam ir às ruas, mas no primeiro momento disputavam comida com os cachorros. Hoje eles estão comendo os próprios cachorros. Nós não queremos esse destino para o Brasil. Eu espero, como eu falei no começo aqui, que vocês orem por mim, porque eu oro por vocês, por essa nação, que nós tenhamos uma nação decente. E não adianta, né? A mentira vai comendo solta, né? Então, Nando Moura, não sai de casa. Eu estive em todas as manifestações aqui. Todas as manifestações. Dando a minha cara a tapa. Correndo o risco de ter uma pessoa armada aí na plateia para dar um tiro. Andar aqui e alguém dar uma facada nas minhas costas ou na minha barriga, como fizeram com o Bolsonaro. Então, tudo o que eu pude fazer, eu estou fazendo. Nós não podemos retroceder e nós não podemos deixar de ir às ruas. Porque as pessoas acham que é só ir agora. Mas nós precisamos ir às ruas sempre, até que tenhamos o Brasil que nós sonhamos. Aquilo que a Bíblia diz é verdade. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita aqueles que foram escolhidos. E todos vocês, todos vocês foram escolhidos para estar aqui hoje. Para tomarem o destino do Brasil nas suas mãos. E com este destino nas suas mãos, poderem fazer deste país que é maravilhoso, um país melhor. Ali uma faixa dizendo, Rodrigo Maia, chantagista, o governo não vai se render a você. Não vai corromper o Tribunal Superior Eleitoral. Você não vai corromper. Todas as pessoas aqui, os cartazes que eu vejo, são cartazes democráticos. Pela reforma da Previdência do Guedes, eu vejo ali. Outro cartaz, reforma da Previdência, MP870, pacote anticrime, CPI da Lava Toga, eu vejo. Eu vejo uma pessoa com um martelinho ali, corruptos. Eu vejo uma outra vir. Eu vim de graça. Nova Previdência, pacote anticrime, Lava Toga. Nós viemos de graça, estamos aqui de graça. Eu vim de graça. Eu vim de graça. Eu vim de graça. Eu vim de graça. É muito bonito ver as pessoas dessa forma aqui na Paulista, porque o que nós vimos nas manifestações da esquerda, que sempre terminam em confusão, que sempre terminam em violência, que sempre terminam com o patrimônio público queimado, vilipendiado, o patrimônio que nós pagamos. Isso foi o que nós pagamos. E isso nós não podemos aceitar nessa manifestação de hoje. Se vocês virem qualquer tipo de pessoa buscando algum tipo de confusão, que vocês se dirijam imediatamente à polícia, que está aqui para nos proteger, nos servir. Uma salva de palmas para a polícia que está aqui hoje. Viva a pele! Viva a pele! Mas o que nós estamos fazendo aqui é amar o nosso país, porque queremos um país melhor. Eles dizem que nós somos aqueles que enviam o ódio, mas na verdade, é dever que o cidadão de bem, primeiro, odiar aquilo que é mau, aquilo que corrompe, aquilo que é terrível. Em segundo lugar, nós amamos esse país, amamos as pessoas desse país, mesmo que elas ainda permaneçam na escuridão da ignorância. Correto? Sim ou não? Sim ou não? Graças a Deus! Que nós possamos lutar até onde tenhamos força, que nós possamos continuar a espalhar essa mensagem, que nós possamos ir às ruas sempre. Porque é isso que é o importante. Eu acredito que, depois dos atos de hoje, todo o Congresso começa a entender. É o povo que quer essas reformas. Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, ele é só uma engrenagem bem pequena nisso. O poder está nas nossas mãos, somos nós que fazemos o futuro. Esse é o poder cultural, esse é o poder do povo, e nós não aguentamos mais. Em 2013, ninguém sabia o que era socialismo, ninguém sabia o que era comunismo. Em 2014, o povo aceitou e o povo entendeu que não é possível mais retroceder a mentalidade assassina e terrível que é a mentalidade socialista e comunista. Correto? Por isso nós estamos aqui. Então, novamente, pela MP 870, pelo pacote anticrime do Sérgio Moro, pela CPI da Lava Toga e também pela reforma da Previdência do Paulo Guedes. É isso que nós queremos nesse país. É isso que nós vamos fazer por esse país. Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado! Uma salva de palmas para o Brasil! Uma salva de palmas para o Brasil! São Paulo Guedes! São Paulo Guedes! um indulgir? Aștihausira, frameworks para o Brasil. Obrigado.